E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e nesse vídeo eu vou falar sobre o Olho de Dragão, o famoso objeto que deu origem a toda a história da série Corrida Até o Limite. Bom, eu sempre faço vídeo dos dragões ou até mesmo dos personagens, porém hoje eu vou trazer um conteúdo voltado somente ao Olho de Dragão, sobre toda a importância dele e muito mais. Agora sem mais enrolação, vamos começar. Olho de Dragão, um artefato mágico que apareceu em Corrida Até o Limite. Como eu disse agora mesmo, ele é um objeto misterioso que desencadeou uma série de conflitos, afinal todos queriam tê-lo em mãos, devido a sua incrível capacidade de revelar coisas que ninguém conhece. Antes de tudo, eu quero deixar claro que o nome Olho de Dragão é um nome figurado, pois quem denominou ele assim foi o Soluço, por não saber do que se tratava o objeto. Embora o Olho de Dragão não tenha literalmente nada de chamativo, ele carrega todo um conhecimento sobre o mundo dos dragões, coisas que nem mesmo o próprio Soluço tinha noção. Afinal, isso era algo novo para ele também, que passou a estudar o artefato dia e noite para tentar entender como funcionava o seu mecanismo. Vale ressaltar que, além de um simples objeto, o Olho de Dragão é um retroprojetor, ou seja, para ele funcionar corretamente é preciso uma combinação de fatores, que ao se juntarem revelam informações, como por exemplo a localização de ilhas, novos dragões, mapas e uma variedade de coisas. Lembrando que para destravar ele é preciso um dente de fantasma da neve, onde em seguida algum dragão precisa emitir seu fogo bem na entrada, para assim fazer uma projeção. Mas como se isso já não fosse o suficiente, foi mostrado ao longo da série que existem algumas lentes que podem ser colocadas no Olho de Dragão para a descoberta de novas projeções. Aliás, quando está em funcionamento, ele emite runas e escrituras antigas. Na maioria das vezes, aparece alguns símbolos, e é necessário um estudo aprofundado para entender. Um ponto importante é que o Olho de Dragão possui inúmeras combinações, bem semelhante a um enorme quebra-cabeça, onde cada fogo, junto com alguma lente e uma das joias, pode dar origem a um novo segredo. Então, de início, era bem complicado entender como de fato funcionava o Olho de Dragão. Um detalhe é que a intensidade da chama também altera a projeção, revelando que dentro de um simples artefato, é possível encontrar anos e anos de conhecimento. Esse objeto possui uma história bem interessante, pelo que foi mostrado, o Olho de Dragão é um objeto muito valioso para os caçadores. Aliás, o Vigo disse que ele pertenceu à sua família por vários anos, e achava que seus antepassados teriam participado até mesmo na criação. Mas como nada foi comprovado, não podemos tirar nenhuma conclusão sobre isso. Talvez ele até esteja certo, porque certamente, alguns séculos atrás, os vikings ainda caçavam os dragões, e decidiram criar um objeto para guardar toda a informação que tinham sobre eles. Enfim, ninguém sabe ao certo quem criou o Olho de Dragão, mas que nas mãos erradas ele é um problema, isso ninguém pode negar. Pois ao mesmo tempo que o artefato pode ajudar a descobrir coisas novas, ele pode também ajudar a destruir todas elas. Meio que isso foi mostrado na série, quando os caçadores usavam Olho de Dragão e passavam a ter vantagem, chegando nos lugares primeiro e capturando as espécies que encontravam pelo caminho. Quando o Soluço achou esse objeto, ele não tinha ideia da sua importância. Porém, um tempo depois, quando os cavaleiros começaram a se aventurar em busca de informação, vimos que o Olho de Dragão, além de ser uma ferramenta, é também uma espécie de arma, que esconde dardos tranquilizantes e um gás verde semelhante ao gás do zíper arrepiante. Uma curiosidade é que esses mecanismos de defesa são úteis para punir todos que tentam abrir o Olho de Dragão com a chave errada. Não sabemos exatamente como isso funciona, porém é uma ótima forma de espantar os inimigos. Vale lembrar que esse objeto é cilíndrico e possui mecanismos giratórios. De resto, ele possui uma coloração marrom e aparenta ser feito de madeira. Para quem não sabe ou não lembra, cada lente é responsável por projetar um local ou mostrar uma nova espécie. Porém, um fator que pode mudar isso, como eu já falei, são as combinações. Então é preciso estudar muito a fundo o Olho de Dragão para usufruir de todo o conhecimento que ele oferece. Outra curiosidade bem legal é que na série foi mostrado o Olho de Dragão classificando Nader Mortal na classe afiada, revelando que naquela época os vikings ainda consideravam ele um dragão da classe Sharp. Então dá pra ver que de fato eles estudavam as criaturas e organizavam elas através de suas habilidades. Ao todo, existem 11 lentes conhecidas e exatamente 7 joias que representam as classes de dragão. Basicamente, dentro desse artefato existe um mapa gigantesco que no final se interliga, mas para isso é necessário fazer uma grande junção e combinar os elementos corretamente. Dessa forma, o Olho de Dragão revela quem é o grandioso rei, além de mostrar o caminho até ele. Por isso, os caçadores faziam de tudo, sempre seguindo o soluço e o resto dos cavaleiros, já que os dois lados queriam chegar até o fim para descobrir de uma vez por todas o grande segredo do Olho de Dragão. O mais interessante é que eles foram se aventurando ao longo da série e a cada temporada estavam mais perto de saber a verdade. Resumindo, o Olho de Dragão foi muito importante na franquia, sendo responsável por apresentar diversas espécies, além de mostrar novas ilhas. Enfim, esse artefato antigo causou muita intriga nos fãs, por conta da sua extrema raridade, além dos segredos escondidos. Como eu já falei, ninguém sabe ao certo quem criou o Olho de Dragão, mas com certeza foi um viking muito inteligente, que juntou todo o seu conhecimento em um simples projetor. Um tempo depois, o soluço construiu seu próprio Olho de Dragão, que ficou bem parecido e tinha a mesma função do anterior. Foi falado que esse artefato é indestrutível, sendo capaz de resistir ao calor extremo. Porém, na série, ele foi jogado dentro de um vulcão e, por esse motivo, o soluço decidiu construir um outro do zero. Com certeza, o Olho de Dragão foi um grande marco na história da franquia e rendeu várias aventuras, revelando que, no final, com todas as partes combinadas, conseguia projetar literalmente tudo sobre o mundo dos dragões. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado de relembrar um pouco sobre esse artefato lendário. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar também o sininho de notificações. Dessa forma, você fica por dentro de todas as novidades. Comenta aqui embaixo se você já sabia tudo sobre o Olho de Dragão e confira depois os outros vídeos do canal. Tem muita coisa interessante que vale a pena assistir. Pra quem quiser, o meu Instagram vai estar aparecendo agora aí na tela e na descrição. Eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. No mais, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri